E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de Unreal para SketchUp E nessa videoaula nós vamos tratar aqui a poltrona e o sofá O que é legal a gente fazer? A gente sabe aí que ela está com... A gente vai clicar aqui em geometria oculta A gente sabe que ela está com bastante polígono Tanto o sofá quanto a poltrona E a gente vai tentar otimizar um pouco disso Deixar um pouco mais leve Um pouco mais low poly E a gente copiou esse sofá aqui para um outro arquivo Um outro SketchUp Para que a gente possa fazer edição sem trabalhar com todo o contexto Então, para ficar de uma forma mais tranquila Então a gente vai vir aqui, vamos colocar em monocromático Vamos selecionar aqui A parte inferior Agora a gente vai procurar aqui o plugin ArtSan O ArtSan ele possui uma ferramenta Que é redução de polígonos E a gente vai aplicar aqui uma redução de 50% Vamos aguardar e vamos observar aqui o resultado Dependendo do objeto, o da malha Esse processo aqui de redução ele demora Ele demora bastante Se você estiver, por exemplo, fazendo uma redução de 10% 20% Aí vai ser mais rápido Ok? Então observe aqui que a gente fez uma redução de 50% Olha aqui como é que já ficou E se você quiser fazer de novo Você ainda pode fazer novamente Você pode fazer mais uma vez aqui Essa redução Eu vou reduzir de novo 50% Para você ver Tente observar aqui Que essa triangulação Os polígonos vão ser Vai se reduzir esse número de polígonos Só tem que tomar cuidado com o detalhe da mesh Porque essa mesh, como é um sofá Ela tem algumas ondulações E tem essas duas partes aqui Que são as partes que Que mostram para a gente como se fosse uma costura Ou uma emenda do tecido Então, dependendo da Se você otimizar muito Pode ser que fique muito quebrado E fique visualmente ruim Uma vez você fazendo essa redução de polígonos Outra coisa que acontece E vai acontecer com você É que a mesh Ela muitas das vezes Acontece aqui Quebra de arestas A aresta ela fica Sobressalente É como se fosse Ela sobrepõe Com uma face Ou com uma outra aresta E fica com aspecto ruim Então isso precisa ser corrigido manualmente Vamos aguardar mais alguns instantes Bom Então está aqui Observe que Já foi feito A redução A gente pode colocar aqui Tirar esses profiles Se a gente tirar Geometria oculta Você vai ver As quebras A parte de baixo Aparentemente não teve quebras Mas a parte superior Aqui a gente tem algumas E a gente consegue ver aqui Que já deu alguma suavizada Você pode Se você não quiser suavizar O que já está bem sutil Você pode vir aqui Selecionar Por exemplo Eu quero Reduzir esses polígonos Só da frente Você pode selecionar aqui Por exemplo Só Essa parte aqui E aplicar Uma redução Por exemplo 30% Olha que bacana Ok Então agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai A gente acabou quebrando aqui Quebrando aqui Tem uma quebra aqui também E foras aqui Aqui de cima Então vamos concentrar Esta aula Nessas correções Então você vem Deleta Aqui está sobreposta E faz aí a correção Se você não fizer isso Lá na Unreal Obviamente vai ficar ruim O cálculo de Iluminação Do objeto Ele vai apresentar Um sombreamento Com erro Então a gente precisa Fazer esta correção Aí você pode falar Como é que eu visualizo Quando está quebrado Nem sempre Como a gente está Utilizando aqui A visualização No modo monocromático É justamente Para facilitar Quando a gente está Com textura Aqui assim Fica difícil Então você bota Em monocromático E faz esse movimento Com o seu modelo Para que você visualize Geralmente ele fica Com um gradiente cinza Para facilitar A visualização E assim a gente vai Consertando as arestas Que estão quebradas Ou sobrepostas Para que o modelo Fique perfeito Não real Eu vou dar uma pausa Nesse vídeo Para a gente Ganhar uma velocidade E eu volto em seguida Com o objeto Já com Com essas correções Bom galera A gente já fez Praticamente todo O tratamento Desse pedaço Do objeto E observe Como é que ficou Praticamente Está tudo ok Tem um pequeno erro Aqui Um outro aqui A gente vai Vamos acertar Aqui com vocês Então você coloca Em geometria Oculta Para que você Possa visualizar E manipular A aresta Que está com problema Ok Aqui a gente Também está Com probleminha Esse tipo De trabalho Que a gente está Tendo Lembrando que É uma vez Quando a gente Estiver trabalhando Com esse sofá Ele já vai estar Editado Então a gente Não vai ter Esse trabalho Novamente Mas é um trabalho Que precisa ser feito A não ser Que você arrisque E coloque Aí o seu O seu modelo Da forma Que ele veio Lá na Não real Pode ser Que fique bom A questão Do peso Da malha Como pode ser Que fique pesado Então Como a gente Não quer correr o risco A gente está Antes de tudo Já fazendo Antes do mapeamento O V A gente está dando Uma tratada Na mesh Ok Faltou Aqui Antes que passe Despercebido Todo objeto Que você For dar Algum destaque Ele deve ser Muito bem Checado Todos os detalhes Dele Porque Quando você For gerar O render A imagem Final Ele vai ficar Evidente Então No nosso caso Que esse sofá Ele vai receber Um cuidado Especial Porque ele vai sair Na parte Vai ser um dos objetos Principais da cena Então A gente tem que Tratar ele A gente não pode Deixar ele De qualquer forma Mas se você tiver Na cena Um objeto Que ele não tem Tanta relevância Então você não precisa Perder ali O tempo Dando detalhe Porque Você já Previamente Definiu Que você não vai Dar ênfase nele No caso De tomada De fazer um take Uma animação Você sabe Que você não vai Dar o destaque No objeto Então você Não perde tempo Tratando o objeto Digamos que Nesse caso Seria um objeto Descartável Digamos assim Então Quando você for Trabalhar pensando Na um real Você já deve Já pensar No produto final O que você vai fazer Vai fazer perspectiva Onde vai ficar a câmera Onde você vai focar Se for fazer um vídeo Como vai ser esse vídeo Qual objeto Vai ser o objeto De destaque Para você Não ter aí problemas Tá Então A gente está aqui Bem dizer Encerrando Esta parte Deste Sofá Tá O que nós vamos fazer Parte de baixo Está ok A gente Deve fazer o mesmo procedimento No restante do objeto Tá E Observe Que o sofá Ele está Como um Um grupo Então a gente vai explodir ele agora A princípio A gente vai A gente vai explodir novamente E vai deixar ele por partes Tá Base Assento Almofadas Ok Eu vou A gente vai interromper esta aula Agora Eu vou terminar aqui Com a preparação das meshes Talvez eu reduza um pouco De polígonos Daqui de cima E na próxima aula A gente já vai entrar Fazendo o mapeamento Tá bom Então Até a próxima